O doutor Antônio Geraldo, que vai nos brindar com sua apresentação. Muito obrigado. Não sei nem se usar ali a apresentação, mas apenas, pelo menos, dar um recado para vocês desses oito minutos. Eu cheguei aqui, eram sete horas, e tinha marcado que eu estaria 15 para as 11 no compromisso seguinte de uma reunião que eu tenho com os colegas que vieram aqui mais cedo para falar comigo. Então, eu vou tentar passar aqui rapidamente para vocês. Se uma outra oportunidade, a gente mostra essa apresentação que eu fiz com muito carinho para apresentar aqui. Esses são meus conflitos de interesse, mas o conflito de interesse mais importante que eu tenho aqui é que eu não tenho vínculo empregatício, nem freelancer, ou qualquer outro, com nenhum ONG, com nenhuma federação, com indústria de medicamentos, nem indústria do álcool, nem do fumo, nem da maconha, e eu não recebo nenhum tipo de verba para esse tipo de coisa. Acho que é extremamente importante que todos conheçam quais são os nossos conflitos de interesse, para que entendam bem o que cada um fala e por que cada um está dizendo determinadas questões. Só agradecer aqui o Sérgio de Paula Ramos, que participou comigo na construção dessa aula, me prestando alguns pontos aqui interessantes. Bom, como são cinquenta e poucos slides, que era o tempo que eu tinha ideia que eu ia ter, e eu não vou ter esse tempo, então eu vou mostrar apenas os oito ou dez primeiros slides, para eu não passar pelo menos algum recado para vocês. No relatório mundial sobre drogas de 2016, tem o seguinte, cerca de 100% da população adulta, ou 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, usou pelo menos uma droga em 2014. Isso aqui é muita gente. Isso aqui é muito grave. O número de pessoas que apresentam transtornos relacionados ao consumo de drogas aumentou desproporcionalmente pela primeira vez em seis anos. Claro que isso aqui tem uma razão de ser. Assim, são cada vez mais países que estão liberando o uso, inclusive o Brasil. O Brasil, o uso da droga, ele é liberado. Passam a ver as cracolândias. Hoje mesmo, no Jornal da Manhã, eu assisti mostrando o tráfico normal, lá em São Paulo, na Cracolândia. E nós temos quantas cracolândias pelo Brasil. Olha que país interessante o nosso. Os alunos não estavam passando na escola, aí fizeram a progressão automática. As cadeias estavam lotadas, aí criaram a lei e liberaram 100 mil presos. aí não conseguem ter o controle sobre as drogas, aí criaram as cracolândias. Isso é uma vergonha. Áreas livres para a venda e consumo das drogas. Outro dado. Estima-se que mais de 29 milhões de pessoas que usam drogas sofrem de transtorno por uso de substâncias. Gente, 29 milhões de pessoas que usam drogas sofrem de transtorno por uso de substâncias. Isso é muita coisa. Quantos países que não têm essa população de pessoas? Destes, 12 milhões são usuários de drogas injetáveis, dos quais 14% vivem com HIV. Eu preparei isso com muito carinho, porque eu acho que era importante vocês tomarem conhecimento desses dados, com o que nós estamos lidando. Enquanto os juristas estão querendo lavar as mãos, e eu digo todas essas questões já há um bom tempo, nós estamos transferindo uma grave situação que eles acham que é importante do ponto de vista jurídico e justificam com essa questão jurídica, transferindo para a saúde. isso mata pessoas, isso destrói famílias, inúmeras famílias, isso destrói quantos milhões de pessoas. A cannabis continua sendo a droga mais usada em nível global, com estimativa de 183 milhões de usuários. praticamente a população do Brasil. Em 2014, isso já aumentou, enquanto as anfetaminas continuam em segundo lugar. Todos esses dados que eu estou colocando têm as referências bibliográficas para que não tenham dúvidas. Eu não estou criando dados. Isso ali é o relatório da ONU. Entre os anos de 2006 e 2014, o número de usuários de drogas aumentou em 39 milhões. O número de pessoas que padecem de transtorno por uso de substância cresceu em 3,5 milhões. Qual o sistema de saúde que suporta isso na América Latina? Eu falo da América Latina porque esse eu conheço bem e essa associação que eu hoje estou nela, a APAO, Associação dos Psiquiatras da América Latina, nós fizemos um encontro ano passado exatamente para conhecer o sistema de saúde de cada país. Estão em situações piores do que no Brasil. A situação nossa, por exemplo, de política pública de saúde mental que nós temos no Brasil, você não tem isso em lugar nenhum do mundo. Esse sistema que existe no Brasil só existe aqui. Me perguntaram uma vez no Conselho Nacional do Ministério Público por que não tinha esse sistema capicêntrico repetido no sistema privado. privado. Eu falei, porque no privado só se faz aquilo que funciona. Ninguém vai fazer isso no sistema privado porque não funciona. E é muito caro. Eu estive ontem na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro e me fizeram a apresentação de uma coisa maravilhosa. E o custo de cada paciente R$ 4.000 e achando R$ 4.000 mesmo que estão fazendo um grande trabalho. Ok. Internação psiquiátrica de um paciente, só para terem uma ideia, a R$ 50,00 sai R$ 1.500 mesmo, pagando tudo. De forma completa, R$ 1.500. Esse sistema que eles mostraram ontem, no mínimo, R$ 4.500, três vezes mais. Eu fiz as contas de tudo que apresentaram e do que atenderam durante o ano na cidade do Rio de Janeiro e aí deu um valor bastante interessante, deu menos de 30 mil pessoas atingidas de forma direta. Lembre-se que em psiquiatria as pessoas repetem em volta de uma semana, 15 dias, um mês. No CAPES, então, passa o mês inteiro ali dentro e aí vai pegando ali e transformando nos novos manicômios. Porque me apresentaram lá com toda a felicidade do mundo uma pessoa que frequenta o CAPES há 20 anos. Falei, que legal, 20 anos que frequenta o CAPES. E acha que isso é uma grande evolução. É óbvio que todos nós aqui abominamos aquilo que o governo fez, aqueles depósitos de gente cheio de doentes mentais, jogados, pelados. Isso, aquilo é inexistente, aquilo é absurdo. Mas, em nome daquilo, a gente também não pode criar novas situações que não chegam a lugar nenhum. Hoje, os CAPES ADs são bons centros de venda de drogas, de comércio de drogas e de uso de drogas. Duvidam? Vá lá conferir. Eu não denuncio nada por denunciar. Meu trabalho é voluntário, então, eu falo e corro todos os meus riscos em falar, porque é importante que a população saiba que as pessoas não vençam a isso no grito, no berro, gritando, você chega para falar no lugar, aí gritam, vai, não sei o quê, você não pode falar, e ganham no grito e vai se mantendo isso no grito. Procura, vai atrás do dinheiro para entender o que é que tem sido feito. O ano passado se gastou um bilhão e tanto na área de saúde mental, eu fico louco para tentar entender onde. não se faz nada de promoção da saúde, não faz nada de prevenção de doença, nada. Não se tem nada para adolescente que faça uso de droga, de álcool. Permite-se propaganda de álcool 24 horas por dia na televisão. Ao meio-dia, a menina termina de ver um desenho animado e passa uma mulher linda, maravilhosa, tomando cerveja, como se aquilo fosse verdade. que essas mulheres lindas e maravilhosas usam cerveja naquela quantidade que se mostra ali, ou de qualquer quantidade. As meninas tiveram um crescimento enorme do experimento do álcool antes dos 10 anos de idade. pasmem com isso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse slide, por isso que eu já estou adiantando isso, para dizer para vocês e mostrar para vocês o quanto é grave e com o que nós estamos nos metendo. essa é a realidade. 247 milhões de pessoas que usaram drogas no último ano. 247 milhões. 29 de milhões sofrendo de transtorno por uso de substâncias, mas apenas um em cada seis estão em tratamento. Vejam isso. Um em cada seis. e aí você ainda vai colocar em xeque a qualidade desse tratamento. O tratamento para dependência química é de altíssima complexidade. Altíssima complexidade comparável a um transplante renal. Num transplante renal, vamos mudar outro, vou dizer transplante de fígado. Você libera a propaganda de bebida alcoólica para todo quanto é lado, induz as pessoas a usar o álcool e depois você chega com a proposta dos capizades. A quem interessa isso? E aí você vai e paga como um exemplo, o melhor lugar do Brasil no sistema público, na minha opinião, o Instituto Psiquiatria da USP. Lá tem dez ou doze especialidades que trabalham dentro do Instituto Psicólogos fazendo Psicoterapia de 45 minutos, dentistas, nutricionistas, assistentes sociais, psiquiatras, média de consulta de 45 a 50 minutos. Eles pagam dez reais a consulta pelo SUS. Eu vou repetir, dez reais a consulta pelo SUS. Aí permite a propaganda do uso do álcool, o incentivo ao alcoolismo e depois paga cento e dez mil reais para um transplante de fígado. Qual é a lógica? Essa lógica é macabra, ela é muito estranha. O crescimento da população que experimentou o álcool mais cedo é assustador. A constatação da maior precocidade na experimentação é aferível de maneira semelhante entre homens e mulheres. Mas olha isso aqui. Nós tínhamos idade que experimentou bebida alcoólica. Prestem atenção nisso. Até 11 anos, nós tínhamos 1% das mulheres. Em 2006, olha 2012, moçada, 4% das menininhas. Até 11 anos, nós estamos falando, gente, até 11 anos. Bebe onde? Dado por quem? Uma vez um pai chegou para mim para cuidar da filha porque tinha cinco anos e só comia salsicha, não queria comer arroz, feijão, salada, nada disso. Eu falei, olha, quem compra para ela? Quem dá para ela? É a mesma coisa, até 11 anos. Isso é dentro de casa, gente. Isso aqui é muito, mas muito grave. Agora vocês veem que experimentar de 12 aos 14 anos, vamos pegar uma linha aqui para a gente ter uma ideia. Vamos pegar meninas em 2006. Até 11 anos era 1% para o OPA4. De 12 aos 14 anos, era 7% para o OPA13. Meninas! de 15 a 17 anos era 28% para o OPA32. Se você somar aqui, 32 com 13, meninas, 45, 49. Veja bem, nós estamos dizendo que a maioria das pessoas que usam álcool iniciaram antes dos 18 anos, gente, somando tudo, vai dar aí 60 e poucos por cento antes dos 18 anos. Ah! É proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Tá? É proibido. Muito bem. Uso de maconha no Brasil. 7% já experimentou maconha, isso dá 8 milhões de pessoas. Se é 7%, vai dar 14 milhões agora que nós estamos com 200 e tantos milhões. Que usou no último ano, 42%, que é dependente, 37%. Isso dá 1,3 milhões de pessoas dependentes de maconha no Brasil e querem gerar uma política pública mudança de comportamento num país de 200 milhões de pessoas. o álcool é liberado no Brasil. Nós temos aí de 20 a 30 milhões de dependentes. A gente tinha que restringir, porque o exemplo do cigarro, que era cerca de 50% da população e que restringiu e caiu Porto Alegre para 17%, mas de uma maneira em geral para o Brasil para 12% da população. Por quê? Porque restringiu. não foi porque liberou. Agora, olha isso, idade do primeiro uso de maconha. Vejam esse quadro, esse gráfico. 62% dos que experimentaram fizeram antes dos 18 anos. E você quer liberar maconha no país para essas pessoas? Bom, meu tempo já ultrapassou, porque já estourou meia hora, mas assim, a maconha, por exemplo, ela leva transtornos afetivos graves, eu sou psiquiatra, então, posso falar isso com vocês com tranquilidade, seria total conflito de interesse meu ser favorável a liberar maconha, porque eu estaria sendo favorável a me mandar mais pacientes para o meu consultório. Eu não posso, enquanto médico, falar para liberar substância que essas crianças já estão tendo acesso à maconha antes dos 18 anos, 62% ali, para aí você já liberar. E quem disse, e onde está aprovado, onde é que tem isso, que legalização de maconha para tráfico, para o tráfico de CDs? CD é caro, o povo usa o outro. E o tráfico de cigarro? O cigarro mais vendido no Brasil é o traficado, porque é mais barato. a cachaça mais vendida no Brasil é a traficada, porque faz e nem passa pelo sistema, paga imposto. Agora, o Lava Jato teve uma denúncia de uma empresa X, que vende cerveja, que não sei quantos milhões não passavam no sistema de controle. Então, por favor, não venha me dizer que isso vai diminuir tráfico, porque não muda o tráfico em nada. síndrome amortivacional, transtornos ansiosos, despersonalização, psicoses várias, todas induzidas. E aí você vai... Como você tem que entender, então, o aspecto da dependência química? Isso é minha área. Isso é médico. Falar de doença tem que ser médico, para você entender que a doença se atende, ou você é um assistente de papéis, senta numa mesa e fica lá escrevendo leis para os outros? Ou senta atrás de um birô e acha que pode liberar a droga, porque eu acho que se vai liberar uma libera todas? O que você entende disso, do ponto de vista médico? Nada. Então, cada um tem que recolher a sua significância, ou insignificância, sei lá. você tem que fazer essa tríade, que é o cuidado, que é o que me diz respeito, que tem que ter uma rede de atentão à saúde, comunidades terapêuticas, para poder atender essa população. Você tem que ter a prevenção, que é o quê? O fortalecimento da rede de proteção, atuação nas escolas, atuação na comunidade, comunicação com a população. Você tem que ter autoridade para fazer o enfrentamento ao tráfico de drogas. Aí você tem que fazer intervenção nas cracolândias, combate ao crime organizado e tal. Então, cada um tem que limitar dentro da sua seara e fazer o seu trabalhinho direitinho, fazer o seu dever de casa, que é o que não está sendo feito, nem aqui, nem aqui. E aqui não nos escutam e vem um tanto de gente da pitaco em uma questão médica. Aqui você tem que trabalhar com a equipe multiprofissional. aqui você tem que trabalhar em conjunto. Lembre que eu falei, é de altíssima complexidade, igual o de transplante renal. Enquanto não entender que isso é de altíssima complexidade e achar que vai chegar ali e fechar uma cracolândia, você tem que ofertar serviço de tratamento. Quando você tiver oferta de serviço para as pessoas tratarem, aí sim você fala, não, agora eu tenho oferta de serviço e as pessoas terão onde procurar ajuda. Mas enquanto não tiver oferta de serviço e as pessoas não tiverem onde procurar ajuda, não adianta nada. Com dois dias internado, a internação involuntária, compulsória, você chama, o paciente já mudou, não, eu estou aqui para internar, para tratar, ele já mudou a opinião. Vejam a realidade de quem trabalha atendendo essas pessoas e vai lá conferir se não é isso. mas nós não temos que brincar de o foco final é redução de danos, outro grave erro. Redução de danos, gente, é apenas um caminho aqui, para chegar aqui, que eu quero é zero. Redução de danos não pode ser finalidade, tem que ser estratégia. Você usa da estratégia para ter o resultado final com o resultado de não usar drogas. Ah, não use destilado, tome cerveja. Isso interessa às dez principais empresas do país. Que interessa isso. Ah, não use maconha, não use crack, vamos usar maconha. Interessa a quem? Que papo é esse de maconha medicinal? Não existe nada, nada fumado que faz bem para a saúde, que não dá malefício para a saúde. Faz bem, é besteira falar, é que não gere malefícios. Toda e qualquer substância fumada, já de cara, já vai fazer a lesão das vias aéreas superiores, pulmão, com certeza, absoluta. Então, não existe esse papo. Aí, em nome de duas substâncias, querem legalizar todas as drogas? Se as substâncias podem ser sintetizadas? Que papo é esse? Por quê? Porque as fazendas que plantavam o tabaco, agora precisa plantar outra coisa? muito bem. Aí, agora, começava uma parte que eu ia mostrar vários estudos aqui, mas são muitos estudos para mostrar para vocês algumas questões, porque vocês podem, a gente, não é, acredita em Deus, tal, beleza, mas a gente precisa dizer assim, o que as pessoas estão falando, me mostre os dados, e a quem você está servindo, você recebe verba de quem? Como é que é isso? Eu tenho conhecimento que está entrando muito dinheiro de Jorge Soros no Brasil. Pretendo, nos próximos dias, fazer algumas denúncias. Vamos lá. Nós temos que ver isso. o atual debate está polarizado entre quem é contra a liberação, que alega que é aumento de consumo, que é aumento de consumo, e os que são a favor, que acendam com diminuição da criminalidade. Aumento do consumo versus diminuição da criminalidade. O que dizem os dados? As experiências liberalizantes, o consumo aumentou, eu não vou mostrar todos os slides, que realmente vai tomar muito tempo de vocês, mas aqui começam alguns estudos, está aqui, só olhar, esse material está disponível para qualquer pessoa que tenha interesse de trabalhar com dados, com estatística, com verdade. então você vai ver se só tem aumento. Agora, o grave problema é isso, é você ter uma revista inteira, várias capas de revistas, falando da maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. Quantas substâncias químicas nós temos na maconha? quase 500. Muito bem. Mas o que você gera com isso? Isso é uma estratégia de marketing. Nos meus conflitos de interesse, tem ali que eu sou empresário. Eu tenho MBA em publicidade e marketing. Isso é estratégia de marketing para fazer isso. Você faz o aumento do uso de maconha quando você faz o declínio da percepção do risco. Se a maconha é medicinal, o que tem para fumar? Qual o problema? Entenderam isso? Então, as matérias da maconha medicinal. Que maconha medicinal libera para pesquisadores sérios fazerem pesquisas sérias? Por que as restrições? No Brasil, por exemplo, em relação ao crack, aqui a gente não produz uma folha sequer de cocaína. mas produzimos todos os insumos que transformam a folha na pasta base. De um dia para o outro, no Brasil, resolveu que ia bloquear, dificultar a venda de antibióticos. Excelente ação. Fizeram e aconteceu. Hoje tem controle da venda de antibióticos. Por que não tem controle da venda dos insumos que transformam a folha da cocaína na pasta base? Qual a justificativa de não controlar esses produtos que são usados para tal? Os países que produzem essas folhas produzem todos os insumos para fazer essa transformação? Não. O Brasil produz e exporta. Então, controlar-se a produção, o armazenamento, o transporte, a entrega, a venda, isso dificultaria muito. Todo lugar onde você diminui a percepção de risco, que é o caso aqui, uma diminuição aqui de percepção de risco, que é o nível vermelho, você aumenta o consumo da droga. Óbvio. Então, em 1993, o uso de ar de maconha reportado por alunos da High School foi de 2,4%. Em 2012, foi de 6,5%. Por quê? Diminuição da percepção de risco. E aí vai, são vários estudos, aqui são os Estados americanos onde foi liberado, aqui prevalência de uso no ano de indivíduos de 12 anos ou mais nos Estados Unidos de 2006 a 2013. Olha aqui o quanto que subiu assustadoramente após a legalização. Ok? Vamos lá. Bom, o número de usuários está aumentando e o tratamento está diminuindo, menos pessoas com acesso ao tratamento, vários estudos, eu vou ter que passar rapidamente por causa do horário. Bom, todos esses aqui que são estudos extremamente importantes mostrando o aumento. Aqui, só vou dar uma olhada rápida para poder ver o quanto nós só estamos tendo prejuízo, nós estamos tendo perda para a saúde, nós estamos tendo perda para as dúvidas, para as pessoas, para as famílias, mas esse aqui eu preciso parar, mortes em acidentes de trânsito, tem o Washington, em que o condutor deu teste positivo para THC. Em 2013, era 8,3%. Aumento de 106% num ano só. Está aqui, tum! Sabe o que é isso? No Brasil, não tem teste para isso. O estudo feito pelo Pechansky em Porto Alegre mostrou que a maioria dos acidentes de trânsito que chegaram nos hospitais onde eles estavam para fazer controle de quem chegava e fazer teste mostrou assim alto consumo de maconha. E esse aqui, voltando para a minha amiga tirar a foto dela, apesar da pressa aqui, isso é grave, isso é gravíssimo. Essa fonte está aqui para quem quiser. E nos demais países que houve liberação, a mesma coisa, só aumentando o consumo entre jovens de 15 a 34 anos. Coincidentemente, no mundo, a segunda maior causa de morte no mundo hoje é por suicídio e esse aumento dessas drogas nessa faixa etária, também bastante interessante. a primeira causa de morte entre 15 e 19 anos entre meninas é de suicídio e abuso de substâncias leva à segunda causa de morte e suicídio. Você ainda perde para o primeiro, dá 22,6%, se não me engano, perdendo apenas para os transtornos afetivos, que é cerca de 36% daqueles que suicidam. 100% de quem suicida tem algum transtorno mental. Isso foi provado em um estudo feito por um brasileiro Bertolotti, com quase 16 mil pessoas que tinham suicidado, que 96,8% tinha um histórico de doença mental. 3,2% você não tinha documentação para mostrar o histórico de doença mental. E aqui vai mais provas sobre isso. Maconha não é droga inocente. Isso aqui são todos os trabalhos que eu ia discorrer um a um para vocês, mas não vou conseguir discorrer agora. Todos os trabalhos importantes mostrando que não tem nada de inocente. Nada, nada, nada. Bom, uso precoce antes dos 17 anos e resultados aos 25 anos. olha os resultados. Ivasão escolar, sem diploma, amparo previdenciário, comportamento suicida, uso de outra droga ilícita com comitante, dependência de maconha. Eu não vou conseguir porque eu preciso, eu já passei das 10h30, 25 minutos. estudos, estudos, perdas, mais perdas em vários itens, ajustamento pessoal, bom, maconha medicinal, o que tem, o que se mostra, os estudos que você pode considerar em revistas de alto fator de impacto, que você vê, é o seguinte, é tudo baseado nos critérios de avaliação utilizados, existe evidência de moderada qualidade a sugerir que os canabidióides podem ser benéficos para o tratamento da dor neuropática ou de câncer e para a espasticidade da esclerose múltipla, baixa qualidade nas evidências que os canabidióides sejam úteis no tratamento das náuseas e vão devido à quimioterapia para dar ganho de peso e, assim, tem substância para usar que não precisa ser essa. O rimonaban saiu do mercado por quê? Porque simplesmente emagrecia, era verdade. Beleza. E morreram milhares de pessoas por suicídio, que é o anti-maconha, vamos dizer assim, que era como chamava. Bom, muito baixa qualidade nas evidências que sejam úteis no tratamento da ansiedade, psicose e depressão e aumento do risco para vendas a diversos sintomas de privação. Para o tratamento da epilepsia, tem uma declaração da Academia Brasileira de Neurologia que não recomenda. Criminalidade não diminuiu, isso aqui é para mostrar lá em Denver, no Colorado, que a criminalidade de 2016 aumentou, não diminuiu. Todos esses estudos aqui, não só, não houve diminuição, como em alguns índices, houve aumento, por exemplo, aqui, que é o caso de estupro, um aumento assustador. e a pergunta inquietante é se o consumo aumentou, se os problemas da corrente aumentaram, se a criminalidade não diminuiu, quem está ganhando com isso? Aí, eu começaria aqui uma discussão muito boa, que a gente vai deixar para outra oportunidade, porque, vou passar rapidamente, mas eu mostro aqui a questão do marketing, a questão dos bilhões que estão envolvidos, isso era o marketing do cigarro, que eu ia discutir com vocês, que é o mesmo marketing da maconha, que é, aliás, eu vou voltar, que a gente pode não ter essa oportunidade, o Roberto me pediu isso aqui, que é o seguinte, é o mesmo marketing, não faz diferença, isso aqui é exatamente Y-Litris, uma pressa publicitária do cigarro, falando do uso medicinal do cigarro, além da independência das mulheres naquela data, que não podiam votar, porque não podem fumar, que absurdo, e tal, e falando do uso medicinal, a mesma coisa, não tem diferença, o direito de usar e de votar, isso aqui é marketing da época, fato, igualzinho, então, você diminuiu a percepção de que pode ser problema, as pessoas passaram a consumir mais, e, inclusive, recomendado por alguns médicos, como hoje tem alguns que fazem isso, nada matou mais do que cigarro até hoje, depois da história da invenção dele, no século passado, que não tem guerra que matou a quantidade de gente que o cigarro matou, é a mesma coisa, aí vem a mesma história, direito de usar, que é até recomendado por alguns médicos, esse uso medicinal, para diminuir a percepção de risco, e aí vem-se os trilhões que são usados de onde, para quem, onde vai, onde é que vai chegar isso, e a própria ONU criticando a legalização da maconha no Uruguai, mostrando isso aqui, seria interessante para a gente discutir em um outro momento, a polícia uruguaia reconheceu que a lei da maconha não diminuiu o narcotráfico no país, no ano passado tivemos os níveis históricos mais altos de apreensão, o que nos leva a entender que o tráfico não sofreu de maneira alguma, quem afirma isso? O diretor da Força Nacional de Segurança lá do Uruguai. A realidade nossa, é péssima a saúde pública nossa, péssima na área de saúde mental, nós temos 12% da população prisional de doentes mentais precisando de tratamento psiquiátrico a nível de internação, 80% com quadros leves e moderados de transtorno psiquiátrico nas prisões, não vamos falar de dependência química, gente, que aí bagunça tudo, aí se a gente falar o tanto de gente dependente que tem dentro das prisões no Brasil, a gente vai pegar, é muito grande. E a gente está falando de dinheiro, de muito dinheiro, por isso que a BP, que não recebe verba do Estado, não tem nenhuma relação para isso, trabalha as suas campanhas contra o preconceito, contra as drogas, e isso vem, as campanhas nossas são tocadas pelas anuidades, um pagamento de cada, um pagamento por ano de cada associado da BP, essas campanhas, a gente fica lutando, trabalhando por elas, fazendo trabalho voluntário, eu estou aqui hoje, não ganhei nada de ninguém, não ganhei dinheiro nenhum de ninguém, não sou patrocinado por trás, por ninguém, eu só quero uma saúde pública digna, eu só quero que a população tenha direito a acesso ao tratamento. Eu já fui pago, porque eu estudei em escola pública, formei em faculdade pública, não paguei escola, como eu não paguei escola, isso é uma maneira de eu devolver para a população aquilo que foi investido em mim. É isso, muito obrigado. Muito bem, estamos encerrando o nosso seminário, agradecer aos advogados, as pessoas, as comunidades terapêuticas, os renãos, os adictos, que aqui também estiveram, outros profissionais, as pessoas que nos acompanham pela rede social, em especial agradecimento à Comissão de Política de Drogas da UAB do Estado do Ceará, à nossa Comissão de Política de Drogas da UAB do Distrito Federal, ao Movimento Brasil Sem Drogas, ao nosso Conselho Federal da UAB, que ainda, essa semana, nomeou a doutora Patrícia Naves e a mim, como representantes no Conselho Nacional de Política de Drogas, e o nosso tema era drogas, o que não foi dito. E o que foi dito hoje? No âmbito governamental, o representante da Senad, nosso ministro Osmaterno, no aspecto jurídico, nossos advogados, o promotor, no aspecto químico, nosso professor Antônio, a Isadora, no aspecto médico, o nosso piscata acabou de falar, e no âmbito de atendimento, o Brasil Sem Drogas. O material das palestras estarão disponíveis na nossa página, do brasilsemdrogas.com.br, daqui a alguns dias, e dizer que cada vez mais nós possamos dizer com mais convicção que estamos com a verdade e queremos um Brasil sem drogas. E aproveitar a bancada de Minas aqui e homenagear o saudoso deputado Elias Mourad, que foi o primeiro parlamentar no Brasil a falar das drogas, do álcool e do cigarro. A minha homenagem a ele. Muito obrigado pela sua presença. Um bom descanso. e queria agradecer ao doutor Paulo Fernando, que teve essa atenção com a gente. Eu só queria falar, por fim, agradecer ao doutor Antônio Geraldo. Doutor Antônio, muito obrigado, não só por ter vindo, como por toda a parceria esses dias, em todas as conversas que nós tivemos, e a sua ajuda para a realização desse evento. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado pela paciência.